Música Comecei na joalheria com 13 anos, primeiramente, numa banana lá, no Itaco, no Beto, no Papadê, essas coisas. E aí, dentro desse contexto, dedicando, dedicando cada vez mais, até que apareceu uma oportunidade para mim trabalhar, dentro de uma empresa grande, a mesma empresa, mas fazendo preparação de material. Os orígenes, os joalheiros, os relojões, todos ficavam assentados. Se eles precisassem de um material para fazer uma joia, eu preparava o material e eu preparava isso. E dentro dessa coisa, eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa dentro da joalheira. Até que eu, dentro do meu inglês, cheguei com uma conta de onde eu trabalhava, aí, com 25 anos, eu, mesmo, na mesma empresa, no caso aí, mas aí, eu já comecei a montar uma coisa própria para mim, também. Eu trabalhava por conta, então eu montei uma profissionalidade com os amigos, a gente montou uma pequena, pequena empresa. Para aquele fundo de quintal, a gente começou a fazer. E, em uma época, o mercado estava muito, tem gosto. Então, aí, os joalheiros estavam mostrando essa praia, os vairos. Então, aí, isso aí, a gente mudou de ramo, a gente passou da joaleria, da joiteria. E sobrevivendo, né? Até que, novamente, como a gente vive num país, assim, chamado Brasil, aí, teve uma época, claro, de joiteria, não estava vendendo mais. E, aí, eu tive que voltar às origens. Aí, eu tive que aprender a fazer joia, aprender a fazer tudo dentro da joia. O que eu sabia fazer? Pouco. Eu tive que especializar em tudo. Tive, até, uma época da aula, onde que eu me especializei mais, dando aula, para poder trabalhar por livro e por conta. Onde eu montei a minha oficina, eu estou hoje, já há 15 anos, trabalhando assim comigo. Eu trabalho com uma clientela muito mais especializada, trabalham com artes. Elas pegam peças antigas, artes, decôs, peças de 1920, 1930, e transformam essa joia em joias atuais. Então, eu faço adaptações de joias antigas, para transformar para joias novas, para modernizar essa joia. E a minha clientela é assim, totalmente diferente dessa clientela que tem no mercado comum. Você vai na loja, você escolhe um anel, você sai com esse anel. Um anel que é feito de nada, de escala, para todo mundo. Então, meus clientes, eles são mais voltados para exclusividade. Eles querem uma joia que só ele tenha, única, no máximo duas joias iguais. Chamadas joias com história. E assim que é a minha vida, o meu trabalho. O meu trabalho é assim.